É isso aí pessoal, é a Rádio Montequema. Pessoal, você tá vendo a casa do Robinho, pessoal? A casa do Robinho, uma bela de uma mansão, tá pessoal? Que vale milhões, pessoal, vale milhões de reais, tá gente? Ele vai deixar essa mansão, pessoal, pra cumprir prisão numa penitenciária, tá gente? Sai do luxo para uma cela, pessoal. Entendeu, gente? Ele vai cumprir nove anos de prisão, tá gente? Por ter feito barbaridades lá na Itália, né gente? Lá ele foi condenado e aqui o Brasil ratificou, né pessoal? Então é isso pessoal, essa é a bela mansão do Robinho, que ele vai deixar pra trás e viver durante nove anos numa cela, numa penitenciária, né gente? E a Rádio Montequema, cabeça não pensa, o corpo paga, né gente? Tchau gente, tchau pessoal.